Me encantaria Boa tarde amigos e amigas, nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela TV aberta às 17 horas. Canal 9 da NET, 72 da TVA, 186 da TVA Digital. E hoje eu estou aqui no Palácio das Bonecas com a Rosmarie. Tudo bem, Rosmarie? Tudo ótimo, Deise. E você, como está? Tudo ótimo, maravilha. O Palácio das Bonecas fica aqui no centro da cidade de São Paulo, Paralela da Rua 25 de Março, na Rua Comendador Abdo Chaim, número 94. Para informações de cursos, demonstrações, vocês podem ligar para o 11-3311-9152. E a Rosmarie hoje vai fazer para a gente uma caixa cheia de técnicas e vai fazer tudo rapidinho, né, Rô? É assim, para ganhar dinheiro. Fazer e ganhar dinheiro. O pessoal de casa... Ótimo, o pessoal de casa vai aprender a ganhar dinheiro. Olha, vai ser uma caixa parecida com essa. Você vai ensinar a carimbar, a fazer esse esponjado e ainda vai ensinar o craquelê e a decupagem. Tudo isso. Tudo isso no primeiro bloco, hein, pessoal? Então deixa eu passar a lista de materiais para dar tempo de ela ensinar tudo isso. Nós vamos utilizar para essa caixa, caixa de MDF, lixa, tinta PVA mineral da Camursil, tinta PVA marrom escuro da Camursil, pincel chato macio Cássia 121-20, kit craquelê dourado, carimbo de escrita, a tinta metálica dourada Camursil, esponja, cola gel, folha de decupagem litoarte com motivo de rosas, verniz geral Camursil. Não é tanta coisa, né? Não, não é. Você viu, é um efeito bem bacana, fica bem linda a caixa mesmo. Bacana. Então, conta para o pessoal de casa como é que você começa. Então, como é meio rápido, eu já antecipei os passos, tá? Eu passei base, o processo normal de base, e passei duas demãos de mineral. Sempre o pessoal, entre uma demão e a outra, o pessoal lixa, né? Isso, lixa e intercalando secagem, tá bom? Então isso aqui nós vamos trabalhar o esponjado. Vou falar a respeito da parte de baixo. Eu já fiz uma parte que foi o craquelê dourado. Então, eu também já antecipei, deixei uma parte pronta, e vou fazer o passo nas demais. Eu já também passei aqui uma primeira demão do verniz base. Tá, mas antes de tudo o pessoal passou duas demãos de marrom escuro, certo? Marrom escuro, isso. Passei marrom escuro. Aqui fica bem a critério da pessoa. Eu passei para combinar, para fazer um composê com as cores que eu estou usando, tá? Se ela tiver preferência, ela pode pôr uma outra cor. Fica bem a critério dela. Por exemplo, eu vou usar esse papel de decupagem, de vermelho. A pessoa poderia estar pondo um craquelê embaixo, a base vermelha. Certo. Então fica bem, bem à vontade, tá? Então, eu acho que eu vou explicar isso aqui, e daí a gente já começa, depois a gente vai para aquele, tá? Aqui eu passei as duas demãos do marrom escuro e a demão do verniz base. Depois que está bem seco, né? Isso. O verniz base, você tem que passar duas demãos intercalando o secado. Nesse processo deles, você pode secar com o secador. Nesse processo. Quando se fala do kit de verniz, o craquelador não pode secar com o secador. Tem que deixar... Só a base, né? Só a base. Pode deixar... Tem que deixar no tempo, tá? Então aqui eu já vou passar, e a gente vai ver se dá tempo de ver alguns craquelados. Se não, o efeito, na verdade, vai ser esse. Legal. Tá, então vamos começar com essa parte. Então, o pessoal de casa aqui, ela deixou secar bem a tinta, aí ela passou uma camada de verniz base, uma camada com base bem carregada ou pouco carregada? Então, a diferença está na quantidade, o tamanho do craquel. Quanto mais tinta você colocar, maiores ficam os quebrados. Legal. Então, como você fez grande ali, você passou bastante. Bastante. A gente fala que não passa, a gente deposita. Coloca assim, tá? Deixa eu pegar esse aqui. Como eu estou usando o dourado, o dourado decanta um pouquinho, então é melhor mexer a tinta um pouquinho, tá? Existe um folclore, assim, alguns mitos, que você tem que passar na mesma posição. Não é verdade. Você pode colocar de qualquer maneira, tá? É craquelê, é uma coisa que nem todo mundo acerta, né? Engraçado. Eu acho muito simples e muita gente tem dúvida mesmo. Sim, é verdade. É que a base também, ela tem que estar bem seca para você passar essa parte de cima? Ou não? Tudo bem sequinho. Você vai pôr a mão, está bem seco. Aí eu estou vendo que você está colocando uma quantidade grande também do craquelador, né? Sim, todas as etapas foram com quantidade grande, porque eu quero os cracos grandes. Essa técnica não dá para economizar, né? Não dá. Mas mesmo assim, rende muito. Dá para fazer várias técnicas com um kit só. Várias peças, aliás. Olha, então eu estou... Quando eu falo depositar, porque eu não estou arrastando, eu estou deixando mesmo a quantidade. Enquanto úmido, você pode voltar, você pode ajeitar, pode colocar mais. E algum lugarzinho que ficou descoberto? Isso. O pessoal achava que você só tinha que fazer em uma posição, não podia mexer, nada disso. Pode fazer bem... É tudo mito. Tudo mito, tudo mentira. Ó, já coloquei, agora nós temos que esperar. Vou mostrar para o pessoal de casa aqui, olha. Ela depositou bem, uma quantidade boa do craquelador. Agora a gente vai ter que deixar essa parte descansar, certo? Então, quando é caixas nesse sentido, você tem que fazer por partes mesmo. Tem que fazer uma parte, deixar secar, fazer a outra parte. Certo. Eu falo, para ganhar dinheiro, você vai fazendo várias. Enquanto faz uma, seca a outra, você vai fazer... Isso, isso. Tá? Agora nós já vamos para a tampa. Eu passei a tinta marrom escuro e eu vou utilizar ela mesmo. Eu vou puxar água aqui. Eu vou fazer um aquarelado, na verdade. Vou pegar tinta, uma esponjinha. Vou pegar tinta marrom e vou esponjar mesmo. Você umedeceu e depois passou na tinta. A esponja, é. Vai usando um pouquinho da parte que não tem tinta. Vai acrescentando a outra parte com tinta. Olha, ela vai marmorizando, na verdade. Na hora que ela seca... Essa técnica é tão simples, dá efeito tão bonito, né? Ah, eu acho lindo, assim. Entra um pouco nesse envelhecido, que é bem atual. O pessoal gosta muito de peças envelhecidas. Daí você também determina se você quer mais ou menos. Mais forte, menos forte. É você que determina. Essa parte que demora um pouquinho também. Nós vamos ter que dar uma secadinha. O legal dessa técnica é que ela também esconde qualquer imperfeição que tiver na pintura, né? Sim, ela é perfeita. Porque tudo que você... Primeiro que você não consegue fazer duas iguais mesmo. Mas tudo que você fizer aqui, é correto. Não tem erro. Olha. E nas laterais você vai fazer a mesma coisa. Mais fluidinho, menos. Aí você vai fazendo assim, olha. Tá bom? Bem legal. Você viu como é rápido? Quer mais escuro? Coloca mais. Quer menos? Tira com um ladinho que não tem tinta. Entendi. Então fica bem... Olha. Ele entra de meio marmorizado, sabe? Isso. E agora ainda, pode secar ou pode ser em seguida, eu vou pôr um pouquinho de dourado. Que eu quero que combina com o meu dourado que eu fiz... Na parte de baixo. Na parte de baixo. Aí dourado fica sofisticado, né? Tudo que brilha, tudo que é ouro, é sofisticado. Olha. Muito pouquinho, olha que interessante que fica. Olha o desafio que eu te coloquei hoje, hein? Ensinar tanta técnica, tão rapidinho, né? E foi super rápido, né? Prontinho. Já está feito esponjado, já está memorizado, ele vai secar muito rápido. O que a gente deve fazer primeiro agora? O carimbo ou a decupagem? Não, o carimbo. Carimbo. Porque depois você... Eu imagino que eu vou colocar assim, você vai bolando como você vai colocar. Então, você sempre vai carimbar sabendo que vai ficar uma parte para fora. Certo. Tá? O ideal... O carimbo é primeiro para ele ficar por baixo mesmo do desenho. Sim, sim. Para ficar aí ser feito mesmo. O ideal aqui, na verdade, agora seria dar uma secada, tá? Mas como a gente não tem tempo e está na TV, vai ter que ser sem secar. Hoje me deram pouco tempo, hein? E o carimbo, Rosmarie, me explica uma coisa. Então, o pessoal também tem dúvida, porque quando eu uso carimbo com tinta, às vezes vaza e não fica bonito, né? Então, eu tenho uma técnica que eu uso no EVA, tá? Eu vou mostrar... Vou pegar aqui. Eu vou usar a mesma tinta que eu usei para o douradinho. Você pega um pincel, você espalha. Interessante. Você não pode deixar excesso de tinta, porque se você deixar grumos, sem aqueles pontinhos maiores, ele entra dentro do carimbo. Então, você tem que ser bem esticadinho a tinta. Traz aqui mais para mim, para a câmera se pegar. Aqui. Está dando? Ó. Você deixa bem esticadinho no EVA. Bem esticadinho. E o segredo também do carimbo é assim, cada vez que você utilizar a tinta, você tem que repor. Repassar. Repassar. Então, eu tenho um carimbo de letras. Carimbo de escrita, né? Que está muito na moda. Está muito, muito na moda. Você aperta bem, principalmente o meinho, que às vezes tem. Daí você dá uma olhadinha, se você pegou todo o espaço, tá? E o carimbo de escrita vai muito bem com o estilo envelhecido, né? Ah, eu adoro. Eu tenho usado muito, muito. E carimbo está assim, muito em alta, né? Bem legal. Eu vou colocar onde, mais ou menos, eu pré-determinei, tá? E eu vou colocar e apertar. Aperta com a palma da mão, principalmente porque ele é um carimbo grande. E você levanta. Ele ficou meio fraco. Ele ficou meio fraquinho porque nós não temos tempo de secagem. Tá? Vamos fazer novamente. Vamos passar outra vez a tinta. Olha, no EVA eu não tinha visto ainda. Uma dica boa, diferente para o pessoal de casa. É, porque é fácil, né? O pessoal utiliza no isopor, mas no EVA ainda não. E o EVA acho que é mais fácil, né? E você sabe que tem outra coisa que é importante, cuidar bem do carimbo. Porque o carimbo você utiliza muitas vezes. Como que você deve limpar? Então, você não pode, por exemplo, acabou de utilizar, você tem que limpar. Para a tinta não secar nele. Imediatamente. Na hora. Ou então, se você, por exemplo, no nosso caso, que seria o que você estaria fazendo aqui, colocar num paninho úmido, logo em seguida lavar. E secar, para não molhar madeira. Tá? Vou pôr mais um pedacinho, eu quero só um pedacinho aqui embaixo. Mais um pedacinho para fechar a caixa, né? Olha, mas é só um pedacinho mesmo, ó. Vou pôr aqui, ó. Eu vou deixar aqui, gente, não deixem de vocês. Nem o meu. Lembrando que tem que lavar direitinho em casa, só com água, uma esponjinha neutra. Sim, um pincelzinho, vai bem no carimbinho, que é bem legal. Agora nós vamos utilizar, eu estou utilizando uma folha, um papel de decupagem da Litoarte. Não confunda com papel de presente, porque nós vamos usar uma técnica de papel molhado. A textura é bem diferente. Muito diferente. Ele tem uma camada de verniz, que é o processo para fazer essa técnica mesmo. Eu coloco sobre um saquinho e vou umedecer. Não tenha medo, pode molhar mesmo. No primeiro momento ele tende a dar uma enroladinha, mas quanto mais molhado ele estiver, melhor ele fica, tá? Ele vai integrar melhor na peça, não é isso? É, a probabilidade de enrugar a peça é quase zero. Sim, ele funde muito bem. Olha lá, ele está molhadinho, olha. Tá? Agora nós vamos tirar esse excesso de água. Tudo em cima do plástico mesmo? Tudo em cima do plástico mesmo. Eu vou trabalhar com uma cola gel agora. Olha como já ficou marmorizado bonito, Deise. Já está secando. Já, já está ficando bem bonito. Já está ficando bem bonito. A flor vai ficar linda, né? Olha, eu vou utilizar... Vou pegar esse pincel mesmo. Eu vou utilizar cola gel, tá? Você pode passar tanto na caixa, direto ou no papel. Eu sempre, quando é uma peça assim menor, eu passo no papel. Porque aqui hoje também, porque está molhado também, não ia ficar legal. Mas eu gosto mais dessa técnica mesmo. Porque aqui eu vou passar para fora, olha, de propósito. Porque daí assim, eu tenho certeza de que não vai ficar nem um pedacinho sem cola. Vou aproveitar que o nosso tempo está ficando curtinho. Enquanto você está finalizando aqui, passe para o pessoal de casa ter um e-mail. Se o pessoal tiver qualquer dúvida, como faz para entrar em contato? Onde você dá aulas, demonstrações, enfim? Olha, eu trabalho sempre na região da 25, nas imediações, tá? O meu e-mail é rosmarieartes.com E hoje nós estamos aqui no Palácio das Bonecas. Hoje nós estamos aqui no Palácio. O telefone para informações tem uma boa grade de cursos e demonstrações sempre aqui na loja, para o pessoal vir assistir, conhecer os materiais. O telefone para informações é o 11-3311-9152. E o site com a programação é o www.palaciodasbonecas.com.br. E logo, logo vai ter uma nova loja enorme, muito bonita, na Zona Leste, certo? Correto. Estaremos lá, todos nós. Com certeza. Olha, agora o acabamento aqui você faz como você gosta, como você acha que é legal. Eu gosto de pôr uns arabescos, faço uns batidinhos. Isso também é critério de cada um, como gosta dos acabamentos. Muito fofa a sua peça, adorei. E olha, obrigada por aceitar o nosso desafio de fazer tanta técnica, tão rapidinho. Obrigada a você. Beijo. Obrigada, querida. Beijo. Mostra para o pessoal de casa aqui como é que ficou a nossa tampa. E é isso aí, pessoal. Fiquem por aí, que daqui a pouquinho no nosso segundo bloco tem mais. Pessoal, estamos voltando para o nosso segundo bloco. E hoje nós vamos aprender a fazer um ramalhete de flores dubladas. Uma técnica bem interessante. Mas primeiro eu quero dar para vocês uma dica da Editora Casa 2. Editora Casa 2 está com a Arte com as Mãos, bonecas de pano número 36. Essa revista tem tantas ideias bonitas. São 30 ideias. Pessoal, olha, vocês precisam ver o que tem aqui dentro. De ideias, em bonequinhas, coisas bem modernas. Tudo passo a passo. Editora Casa 2 sempre com os moldes em tamanho natural. E no final aqui da revista, você ainda tem uma galeria com muitas ideias. Então, para quem faz boneca, é um prato cheio. Você vai ter bonecas para crianças. Olha, gente, os moldes aqui. E no final da revista, aquela galeria de ideias que eu falei para vocês. Com muita coisa bonita. As revistas da Editora Casa 2, você pode adquirir pelo Televendas 11 2108 9000 e também pelo site www.casadois.com.br. Agora eu estou aqui com a Isa Bahia. Tudo bom, querida? Oi, tudo bem. E você? Tudo ótimo. Me conta que história é essa do ramalhete com flores dubladas. Esse daqui, olha aqui. Dá uma olhadinha. Olha. Vou mostrar para o pessoal de casa. Gente, olha que bonitinho. A Isa estava me explicando que o dubladas é porque você utiliza tecido nas duas faces da entretela, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu vou usar dois tecidos, dois tecidos diferentes, mais a entretela. Então, eu vou usar um tecido, um pedacinho da entretela. Vou usar o ferro na temperatura entre lã e algodão durante 15 segundos. Aí eu vou retirar. Eu já tenho aqui um prontinho. Eu vou retirar o tecido. Vou retirar a entretela. E vou colocar o outro tecido já aqui. E você vai ficar com um tecidinho dupla face, vamos dizer assim, e bem firme. Bem firme. Está aqui o tecidinho. Eu já recortei algumas folhinhas. Venho com o nosso molde. Faço o nosso contorninho aqui, bonitinho. E venho com a minha tesourinha, eu vou recortar a nossa folhinha, para ela dar um acabamento bem bonito no isopor. Porque eu vou colocar no isopor, uma grudadinha na outra, como eu coloquei aqui. Ó. Como eu tenho das duas cores aqui, eu vou pegar um alfinete, vou colocar no meio da florzinha e vou colocar no isopor. Olha que dica rápida e super legal, né? Super diferente. Olha, tem mais um aqui que eu vou usar aqui do lado, vou colocar. Esse alfinete aqui. E vou colocar aqui. E aos poucos eu vou colocando. Que tal? Muito bonito, uma gracinha. Nossa, super simples, rápido de fazer. E dá para usar para uma infinidade de coisas, né? Ali se aplicou em cima de uma caixa de madeira. O mesmo tecido, usei diversos tecidos diferentes. Usando a dublagem. Dando a impressão de que tem diversas cores diferentes. Mas não, são duas cores só de tecido. Tanto a Fernando Maluí. E duas na dublagem que dá a impressão de que são diversos tecidos. Mas são só dois tecidos. Muito legal, Isa. Obrigada pela dica. O pessoal de casa adorou. Você sempre dá dicas rápidas e bem bacanas de fazer, né? Fáceis de fazer, isso mesmo. Para ganhar um dinheirinho rápido, né? Passa para o pessoal de casa seu blog. É Isoca Bahia Blogspot.com Isso. E aqui os tecidos que a gente está utilizando são todos da Fernando Maluí. Para você conhecer, ver as estampas maravilhosas que eles têm, é só acessar o site www.fernandomaluí.com.br. Eles vendem tanto em varejo como em atacado. E eles também são os distribuidores da Teclabel, que é essa entretela que a gente está utilizando aqui. Tem mil e uma utilidades. É isso aí, pessoal. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Para assistir nossos programas, você pode ver pelo site www.tvartesanatosemestresse.com.br E pela nossa página no YouTube, www.youtube.com.br E é claro, toda sexta-feira, 17 horas, pelo canal 9 da NET, 72 e 99 da TVA e 186 da TVA Digital. Espero vocês aqui na próxima semana com mais um programa Artesanato Sem Estresse. Artesanato Sem Estresse.